Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Neste nosso segundo programa sobre a mediunidade dos santos, vamos abordar com Humberto Fabri mais alguns aspectos interessantes sobre o tema, relacionado às explicações da doutrina espírita. Vamos continuar o nosso assunto, é muito rico, não é? Com certeza, é uma alegria para nós. Há médiuns em todas as religiões, então, nós falamos da católica, e na visão espírita, e nas outras? Em todas, dependendo muito de como é tratado. Na realidade, a base é a mesma, só recebem, por vezes, denominações diferenciadas. Mas, o fato é que Deus não poderia privilegiar uns e negligenciar outros, porque mediunidade é uma ferramenta, está na mão de criaturas que possuem moralização, como está para as criaturas que não são moralizadas. E a bondade divina estende as suas bênçãos para todos, de forma que a interpretação fica a cargo de cada um. Como os espíritas veem os milagres dos santos, então? Os espíritas, os evangélicos, que não têm um conhecimento profundo da doutrina espírita, como uma coisa excepcional? Bom, não, os espíritas não, em absoluto. Nós conhecemos, ainda muito pouco, de certas leis, para que esses efeitos que são produzidos, podermos pesquisá-los em detalhes, no sentido de termos todas as explicações. Mas eles estão inseridos dentro das leis universais, não sendo, em momento nenhum, derrogação da lei natural. E nem poderia ser. Porque estaria havendo, haveria um desequilíbrio, onde Deus poderia beneficiar uns em detrimento de outros. Agora, a visão, por vezes, ela é um pouco restrita. E, como dissemos já no programa anterior, toda classificação de milagre é fruto do desconhecimento de leis que estão, atuam, não só no planeta Terra, porque as leis não estão, apenas não são criadas para atender o nosso planeta, e sim o universo em todas as suas dimensões. Tanto é que a terminologia de une está deixando de existir para ser multi, porque já se entende, se tem noção de que não existe apenas este que nós sequer ainda conhecemos. Agora, a mediunidade se verifica entre os bons e também entre os maus. Porque nós temos falado no programa passado e neste também, só sobre os bons milagres. Não podemos considerar um ato feio como um milagre. É a obra? É a mesma situação sendo utilizada, a mesma ferramenta sendo utilizada de uma maneira distorcida. Eu posso utilizar a faca na cozinha para preparar alimentos ou posso ferir as pessoas. É o mesmo processo. Na realidade, nós vemos a condição simples do ensinamento do Cristo de que semelhante atrai semelhante. Vou encontrar entidades que têm alto poder magnético para me auxiliar em efeitos que possam prejudicar o outro. Nós encontramos, aliás, na própria obra Libertação de André Luiz, quando o Silveira, que era magnetizador, utilizava-se do seu potencial magnético em excesso para prejudicar a obsidiada, que era a margarida. Ele passa a ser utilizado depois que é esclarecido, pelo mesmo mentor que utiliza-se dele com uma dosagem adequada de magnetismo para beneficiar aquela que ele queria prejudicá-la. Simples assim, não é? Nós vemos na mesma criatura, a criatura ignorante, desconhecedora, mas utilizando seus potenciais para prejudicar, e a criatura esclarecida utilizando seus mesmos potenciais de forma dosada para auxiliar, que é a maravilha, não é? É a mesma ferramenta sendo usada de maneira adequada. Então, no caso, quando nós pedimos, fazemos uma promessa a um santo, especificamente, aumenta a possibilidade de se obter o milagre, ou a cura, ou aquilo que queremos. Então, quando nós emitimos um pensamento a um espírito menor, com menos condição moral, nós entramos também em sintonia com o mal? Bom, não necessariamente. Se a nossa solicitação é uma solicitação que vise a beneficiar-nos ou a beneficiar a terceiros. Na realidade, aquela criatura não podendo atender, se há um mérito daquele que pede, conforme nos explica André Luiz em suas obras através da mediunidade de Chico, na realidade, todas as preces são analisadas e atendidas na medida das suas reais necessidades. Porque uma coisa é pedir imaturamente, outra coisa é saber pedir. E esse saber pedir está relacionado com a construção da criatura. E, por vezes, eu posso santificar alguém no meu desconhecimento, eu possa santificar alguém cuja condição não é a de um espírito evoluído. Santificação, entenda-se, evolução do espírito, não é verdade? E eu deixarei de ser atendido por rogar a essa criatura? Não, se eu tenho uma meritocracia. Eu serei atendido até mesmo em nome daquela criatura a qual eu estou me devotando. Porque o Senhor nos atende, como nós verificamos com Emmanuel no livro Fonte Viva. O nosso próximo é a nossa ponte para com Deus. E Deus nos atende, atende a criatura através da criatura. Quer dizer, pouco importa se eu estou orando para José, e José não tem elevação. Mas, se eu tenho mérito, serei atendido em nome de José. Agora, você falou na prece. Cada santo é mesmo responsável por uma causa? O santo das aflições, o santo do casamento, o santo das coisas impossíveis, o santo das coisas impossíveis, São Judas Tadeu. Qual é a visão espírita, por exemplo? Nós vamos ter um espírito para cada causa nossa, para cada pedido nosso? Nós temos uma adaptação de acordo com as nossas necessidades. Agora, o santo fica à disposição só daquilo. Eu sou responsável por aquela. O espírita teria um espírito também responsável só por essa. Na realidade, são todos os aspectos que atendem à necessidade da criatura. Eu costumo usar um exemplo simples. Se nós vamos a uma igreja, e a igreja é desprovida de imagens, tem os nichos, mas os nichos são vazios, nós acabamos tendo uma certa decepção. Porque aquilo que nós procuramos naquela instituição é para atender à nossa necessidade. Da mesma forma que se nós formos a uma casa espírita e estiver cheia de imagens. Sim. Causa-nos estranheza. Os nossos amigos espirituais atendem-nos de acordo com as nossas necessidades. Nós criamos esses aspectos, essas necessidades, e eles não que têm que se adaptar exclusivamente, mas eles nos atendem na sabedoria desses espíritos mais elevados, eles entendem que nós precisamos disto, dessa maneira de ver. Mas não é assim que funciona, não é verdade? Agora, muita gente pergunta isto quando vai à casa espírita. Mas eu ainda não consigo me libertar. Eu gosto muito de Santo Antônio, de Santa Rita, Santa Teresinha. E quando nós, espíritas, endereçamos essas preces a esses santos, qual é a reação? Porque este vínculo, muitas vezes, nos ata a tradições de outras reencarnações. Sim, mas o fato é que ninguém deve se agredir naquilo que aceita e naquilo que lhe faz bem. Nós sabemos que o plano espiritual não funciona desta maneira. Nós somos atendidos em nossas necessidades, não precisa ser por A, B ou C. Mas, como nós já dissemos na nossa pergunta e resposta anterior, não existe essa composição, essa configuração no plano espiritual. Porém, a pessoa que assim proceda e tenha, se sinta bem, se sinta amparada, ela não deve se agredir. Porque o importante nisso tudo são os sentimentos que a movem. Sem dúvida. Eu mesmo, dona Nenê, eu não vim de família espírita. E quando fui para a doutrina espírita, nos meus primeiros momentos de aluno nas escolas de aprendiz do Evangelho, eu ainda tinha alguns resquícios que eu mantive durante um certo período de tempo, talvez de seis, oito meses, ainda acreditando que aqueles aspectos eram importantes. À medida que eu fui conhecendo, fui tomando conhecimento e percebendo que, não apenas conhecendo, mas verificando de fato a razão por trás de tudo aquilo, eu fui me libertando desses aspectos. Mas eu não me contrariei, não me contrariei durante um período, porque eu precisava da figura, do desenho de Jesus para fazer prece. Sem dúvida. E não me contrariei até quando eu não necessitei mais disso. Então, as pessoas não podem se contrariar se aquilo que fazem esteja fazendo bem para elas mesmas, principalmente com o propósito de beneficiar os outros. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Humberto Fábio. Mas a imaturidade de pessoas de outra crença, espíritas ou não, que eles destroem a imagem do santo para colocar do espírito. Aquele espírito protetor, o pai não sei o que, o Bezerra, o Meimei, tirou a Santa Terezinha, pôs na parede a Meimei. Isso parece um absurdo, não é? É, mas na realidade há um processo de transferência. É, transferência. Há um processo de transferência. necessário ainda, porque, como nós verificamos, quanta influência e de que tempo, inclusive, tanto no plano físico como lá, como a própria irmã do Chico, que nos mostrou, estar lá reunida entre os católicos. Quanta influência, quanto tempo. Então, nós não vamos sair dos aspectos das imagens, nada contra a imagem, nada contra os quadros, etc. Se precisa. São resquícios que ainda duram. Mas também é aquela história. De um outro lado, nós podemos ter a foto do familiar querido, que de repente desencarnou, pelo simples fato de termos a foto, mas não com o apego. E ele esteja até encarnado? Não com o apego. Às vezes, até mesmo dentro da própria família. Espiritualmente, o que acontece nos altares, onde estão as imagens dos santos? São lugares de boa vibração, estas imagens. Elas, todos vão orar, se ajoelham, os pedidos. A imagem, ela reúne, coleta e manta. Isso, a palavra exata. São extremamente imantadas por um magnetismo nosso, unido até mesmo de muitos espíritos. São extremamente imantadas. E o que é interessante, nós, quando entramos num ambiente desse, podemos sentir essa imantação. A senhora sabe que, por alguns efeitos ectoplasmicos, que provavelmente eram produzidos também por conta da minha presença, quando nós frequentávamos a igreja católica, porque estávamos dentro de uma família católica praticante, a senhora sabe que algumas vezes que eu fiz prece na frente da imagem da Nossa Senhora, eu tive a nítida impressão de que os olhos da imagem se movimentavam e olhavam para mim. Nitidamente, uma situação de um efeito ocorrido, um efeito ectoplasmico ocorrido, como se fosse fazendo com que eu visse esse aspecto. Os olhos não estavam se mexendo, nem tampouco tinham vida. Mas a situação apresentada para mim, e não era um processo de hipnose, mas sim um efeito de natureza ectoplasmica, me transmitia aquela sensação positiva. Aquela imantação toda no ambiente me envolvia de uma maneira extremamente positiva e eu saía de lá renovado. É o passe que a gente toma. Sem dúvida. Eu lembro do Chico, uma pessoa que viajou para a Espanha e que era da época de lá, trouxe a ele, que tinha da família, uma imagem de Nossa Senhora do Pilar, que havia sido encontrada nas ruínas de uma igreja na Guerra Civil Espanhola. E o Chico a tinha no quarto, onde dormia a irmã, que era muito católica. Quando ela vinha, ele dizia que ela adorava e precisava ter a imagem dela lá. E um dia eu perguntei a ele exatamente, ele disse, nós podemos imaginar o quanto que ela materializou estas preces aos pés dela no altar durante milênios. Então, em si não é o gêssio, é o conteúdo daquela santa que ele traz, que é exatamente o desprezo, é um desrespeito a isto. Com certeza. É desrespeitar o ser humano. A senhora sabe que eu me recordo de criança, são recordações muito positivas. Tinha a imagem de Nossa Senhora, que ela era transferida de casa em casa e ficava por, não sei se é uma semana, 15 dias, eu não me recordo bem. A imagem ficava na casa, então se punha uma vela que era em copo e tinha água e óleo, uma coisa assim, dia e noite. Eu me lembro disso com muita alegria, com coisas que eram muito positivas, porque quando chegava a imagem para ficar na casa, na nossa casa, era assim um momento especial, aquele período era muito especial. Então veja como essas situações são respeitáveis. Tanto é que no livro Ação e Reação, André Luiz fica impressionado com aquela senhora que faz oração de joelhos no oratório para o nicho que estava vazio. E quando ele questiona, ele é orientado a respeito, dizendo, veja o quadro mental, o que ela projeta dentro do nicho. Ela projetava, o nicho estava vazio, mas para ela não, porque ela projetava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então até lá eles respeitam as pessoas, quem somos nós para ficar ditando normas. Exatamente. Como identificar o que é o espírito do santo católico que se comunica nas sessões espírita? Quais seriam suas características, por exemplo? Por que, pela lógica da razão, estes espíritos estão no mundo espiritual, eles trazem também esta identidade daquela que eles carregavam como santos? Podem trazer. Por exemplo, nós vemos isso durante a codificação. Vários deles se apresentam e colocam os seus nomes para Kardec. Mas o fato é, baseado nos próprios ensinos da doutrina, que estão todos inseridos na codificação, a característica é a da bondade, é a do amor, é a da elevação moral. Essa é a principal característica. O nome aí passa a ser detalhe, mas a característica é de elevação moral, é a direcionamento no bem, é o direcionamento da criatura, no sentido de educá-la. Agora, é o mês das festas, das promessas juninas, dos sorteios, das superstições. O que é que os santos, o que é que eles consideram estes pedidos a eles? Porque ficou praticamente aqui no Brasil esta tradição. É a época dos pedidos a Santo Antônio, a São João, a Pedro menos, parece que a Pedro, o brasileiro tem mais respeito a Pedro. O Pedro é mais enérgico. Mas a João e a Antônio é um desrespeito. Tem mais preferência. Na realidade, o que os Espíritos analisam, como nós sabemos, são as intenções das criaturas. Toda a intenção positiva no bem, seja próprio e principalmente dos semelhantes, essa é o que levado em conta. Como nós nos ensinamos o livro dos Espíritos no dia, chamado no dia dos mortos, no dia dos finados, porque Espíritos são mais, estão mais presentes, porque se invoca mais, da mesma maneira, as pessoas em relação aos seus santos de devoção. que, de novo, são as festas, as pessoas que assim entendem, são muito respeitáveis. Só sabe que na minha infância eu adorava uma festinha de São João. Mas sem dúvida. E é tradicional, aqui no Brasil, levada em consideração, e a gente ponderando isto, que não se faz a festa exatamente para agradar o santo, mas é uma maneira da tradição. de nos congregarmos. Não é verdade? De nos unirmos em família. Assim, como pensar que um Espírito, você lembrou bem, no dia de finados, dos mortos, que a família vai fazer um encontro no cemitério. Se o Espírito está bem, por que não encontrar-se em casa ou em qualquer outro lugar na casa espírita, mas no cemitério? Em casa é mais confortável recebê-lo, né? Mas é de novo, a necessidade, a necessidade da criatura precisa ser atendida. E ela é respeitável e é interessante que nós vemos isso na história. O índio que dança para a chuva acaba acontecendo, acaba ocorrendo a chuva. Mas por quê? Porque é óbvio, os Espíritos entendem a sua necessidade, a necessidade da alimentação, etc., e tudo mais, e fazem com que o processo aconteça. Em todos os momentos, de todas as maneiras, por mais rudimentar que nós nos apresentemos diante das entidades, rudimentar no entendimento, evidentemente, seremos atendidos de acordo com as nossas intenções positivas. E as festas juninas foi uma coisa realmente dentro do concílio católico, eram festas populares e que foram aliadas às comemorações. Então, não tem por que nós também não comemorarmos, porque houve época que é absurdo o centro espírita comemorar uma junina. É um folclore, é a festa em si. É, porque o Brasil tem um nível de cultura, nossas tradições, elas são muito significativas e são muito bonitas. Bonitas, claro. E por que não levar... Os outros países procuram levar as suas culturas para o mundo, porque também não apresentá-las culturalmente, porque nós somos muito ricos, não é, dona Renan? Não é. Nós somos muito ricos. E o brasileiro, é interessante, quando se está fora do Brasil, se vê o valor desta nação, não que se enxerga, não deixe de enxergar aqui, mas estando fora, como é a minha experiência, como se pode ainda constatar com muito maior eficácia a riqueza desta nação, deste povo abençoado por Deus, que, claro, como todas as outras nações, têm as suas dificuldades, as suas deficiências, mas, sem sombra de dúvida, são criaturas de grande valor. Há na condição de espírita comunicações de diversos santos. Por que eles se comunicaram com Kardec em nossa codificação? Pela necessidade que havia da apresentação desses espíritos, reforçando o trabalho do codificador e demonstrando claramente para todos nós a importância deles em relação a ser o Espiritismo consolador prometido por Jesus. Era um endosso. É um endosso, porque eles poderiam dizer Agostinho, só, mas Santo Agostinho, ele canonizado, né? E é interessante notar o seguinte, demonstrando que não havia nenhuma diferença entre estar nesta ou naquela religião, que no final das contas todos nós somos filhos e filhas de Deus. Nós agradecemos muito de você ter nos dado estes momentos tão ricos dentro do conhecimento espírita. E pedimos que você regresse agora ao seu novo país, à sua terra, com muita saúde, muita paz, mas que não deixe de nos visitar sempre que puder. Agradeço a senhora, dona Nena, e também aos nossos amigos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto